Compathe, sabe uma coisa? Hã? Tô com a vontade danada de ir pra fazenda lá do senhor Tijerardi pra gente beber uma pinga de engenho. Mas não ficou sabendo não? Quê? Ele mudou pra Brasília. Não é possível. Mudou. Aconteceu um negócio engraçado com ele outro dia. Hã? Resolveu ir visitar a filha dele em São Paulo, só que ele falou vou de avião. Ai, ai, ai. Nunca tinha andado? É. Pegou a malinha dele e foi pro aeroporto. Só que lá em Brasília tá tão adiantado que cê vai embarcar, cê passa perto num robozinho, ele conta a sua vida todinha. Eu não vou num lugar desse, nunca tinha. Ué, por quê? Devendo do jeito que eu tô. Mão de Gerardo não sabia. Da toada que ele veio, ele passou perto, o robozinho falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos, com destino a São Paulo no voo das 11h20, boa viagem. Pelo amor de Deus. Levou o maior susto do mundo. Ele falou, que isso? Ai o guarda falou, não moço, é o robozinho. Só passa perto, ele fala. Fala, é? Esse baixinho? Então eu vou passar de costa, quero ver se ele me conhece. Ai, não conheço nunca. Foi de fácil, ele falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos, com destino a São Paulo no voo das 11h20, boa viagem. Implicou-te, Gerardo. Ah, filha. Nascido e criado na roça, sistemático daquilo tanto que eu nunca vi. Peraí, ninguém conta a minha vida pros outros assim, não. Foi numa lojinha lá no aeroporto e comprou um vestido, um batom e uma peruca. Sim. Foi pro banheiro e vestiu aquela presepada. Fale, agora eu quero ver aquele fiado da puta me conhecer. Ai, não conhece nunca. Nem eu sei quem sou eu. Eu fui pra implicar, eu quero raspar naquele robozinho. Sim. E veio, compadre, passou assim raspando e ele falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Por causa dessa viadagem toda, acaba de perder o voo pra São Paulo. Nem feito. Compadre, você lembra do Zé Firmino? Vai demais, dá conta, vai. Tá internado. O quê? Tá internado. Mas, compadre, ontem eu ainda vi ele ali com a mulherona num boteco ali, uai. Pois é, a mulher dele também viu. Compadre. Fala, compadre. Deixa eu te contar um aqui. Na hora da comunhão, o padre tava lá distribuindo a hóstia, né? Sei. Corpo de Cristo. Passava outro. Corpo de Cristo. Sei. E veio uma mulher boazuda demais, dá conta. Cristo, que corpo? A mulher fala pro marido, querido, onde está aquele livro Como Viver Cem Anos? Joguei fora, mulher. Joguei no lixo. Jogou pro quê, meu bem? É que sua mãe vem visitar a gente amanhã e eu não quero que ela fique lendo essas coisas. Acabou que tava trabalhando numa construção, compadre? Carregando terra num carrinho, né? Sei. Daí a pouco o patrão chegou e falou, vem cá, você tá despedido. Foi. Despedido por quê? Eu tô trabalhando, patrão. Falou, tá lá no meu escritório, tô vendo como é que seu carrinho de mão tá fazendo. Cantar aí, nheque, 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 nheque. Falou, mas isso é uma injustiça, eu tô trabalhando, se eu quer me mandar embora, falou assim, na minha empresa, carrinho não fica, nheque, 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 não. Tem que fazer, nheque, 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 nheque. Compadre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui. Você já viu a gritaiada que eles eram prontas? Ah, eu fui no velório de rico outro dia, rir disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa, tinha uma velha beirando a cova lá, no maior gritaiado mesmo. A cova funda, olhando lá pra baixo, ô meu velho, pelo amor de Deus, me leva com você, meu velho, não posso viver na terra se eu sei. Rapaz, e a velha escorregou, e cão lá dentro, rapaz, socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. É que queria ir, hein? Deixa de ir pra cá, não confiei em mulher mais. Compadre, você não vai contar piada de sogra aqui não, né? Essa eu não aguento, essa eu tenho que te contar, compadre. A sogra era uma verdadeira peste no pé do genro. Sim. Morreu. Ei, um dia feliz pra ele. Vai caladinho daqueles assim, que não ficava dando demonstração não, né? Na hora do enterro, compadre, vai todo mundo carregando o caixão, de repente tropeçaram num estoco. O caixão caiu, foi, a tampa abriu, a velha levantou, ressuscitou. Ai, ai, ai. Eu falei, mas não é possível, um trem de chão, tem que voltar com essa velha pra casa, gente. E eu voltou e foi conversar com o doutor, eu falei, doutor, não entendi. Contou a história pra ele, falou, não, isso acontece. Tem médico que diagnóstica, acha que morreu, mas não morreu. Ai, doença. É uma doença que ela tem. Eu sei até o nome, catalepsia. Ah, é? Passado três meses, aí a velha morreu mesmo. Aí morreu de vez. Aí morreu de vez. E ele colocou no caixão e vai levando, só que ele foi na frente orientando todo mundo. Gente, cuidado com os todos. Cuidado com os todos. Olha o barranquinho. Bêbado, vai no ônibus, tranquilo, de repente ele parou no ponto. É. Falou, gente, agora vai descer um burro. Todo mundo olhou pra ele, falou, e os outros seguem. O cumpadre, eu vinha no ônibus ontem. Ah. Rapaz, ia assim atrás de uma mulherona bonita demais da conta. Sei. Aí o ônibus... E a gente não aguenta, passa o zóio mesmo, né? Aí eu tô olhando pra mulher e comissão. Falei, irmão, como é que tem um material desse, né? Aí, rapaz, o ônibus deu uma freada, ela virou assim, rapaz, me chamou a mão na cara. Falei, moço, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não queria fazer um negócio dele. Falei, não, o tapa foi merecido, pelo que eu tava pensando assim. Velor na igreja e o padre começou a fazer o sermão final. Falei, é, gente, o finado era um excelente cristão. Pai exemplar, um ótimo marido. Era fiel à sua esposa. Aí a viúva interrompeu. Seu padre, pera um pouquinho aí. Nós vamos ter que abrir esse caixão, porque não é possível que o senhor tá falando do meu marido. Véi, na ânsia da morte, família muito católica. Pegou e chamou o padre pra dar a extremação pra ele. O padre chegou lá e falou assim, ô vovô, precisa que você repete comigo umas palavras, que é muito importante pra depois da morte, viu? Tá, seu padre, eu tô sabendo que não tem mais saída pra mim, né? Vou morrer mesmo, o que é que eu tenho que fazer? Falou, ô vovô, repete comigo, viu? Muito importante. Eu renego o demônio. E o véio encalado. Repete, vovô, comigo. Eu renego o demônio. E o véio encalado. Por que, vovô, que você não quer falar e eu renego o demônio? Pô, seu padre, enquanto eu não tiver certeza pra onde eu vou, eu não quero me comprometer com ninguém, não. Medida de segurança. Pé aí, ficou alegre demais da conta, falou, meu véio, eu venho cá pra você ver meu tute, como é que tá. O bichinho ficou tinindo, sabe? Aí ela falou, vamos aproveitar, meu véio. Ela falou assim, aproveitar nada, vai mostrar pros amigos agora. Três velhinhas conversando, combate. Aí a primeira falou, nossa, tô achando que eu tô ficando esclerosada. Então, antes eu peguei o mesmo com a vassoura na mão, não lembra se eu tinha varrido a casa ou não. A outra falou, ih, eu tô pior. Eu tava de camisola perto da cama, eu falei, gente, é pra mim deitar ou é pra mim levantar? Aí a outra falou, credo, vocês tão ficando caduca demais, isola. E bateu assim, três vezes. Ela falou, gente, pera aí, parece que tem alguém batendo na porta. Médico andando no corredor, aí o enfermeiro falou, assim, ô doutor, ué, o que o senhor tá fazendo com esse supositor na orelha? Falou, puta merda, onde é que eu enfia a caneta, gente? Conhece a lambique? Não. Eu e o tio Antônio, nós fomos pra fazenda conhecer um. Chegou lá, vendo a muecana, aquelas coisas todas de garapa e tal, e ele chegou beirando o tonel de cachaça, aquele mundo velho de trem, olhou lá embaixo, e ticum, escorregou. Escorregou? Ficou lá no fundo, voltou lá em cima, socorro, pelo amor de Deus, e afundou de novo, socorro, pelo amor de Deus. Gente. Na terceira vez, ele, errou. A mãe levou o menino lá no armazém pra comprar umas coisinhas. Sei. Aí o velho muito agradável, deu umas balinhas pro menino. Ah. Aí o menino ficou caladinho. É. A mãe falou, o que é que fala, meu filho, quando os outros dão uma coisa pra gente? Põe na conta, seu Zé. Pato da cidade do interior. Sei. E ele foi celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? E o pessoal, já todo mundo conhecia ele, uns amigos, falou, opa, vem pra cá. Era um bar, né? É. Vem pra cá, pra nós ir conversando aqui, até chegar a hora da missa. E ele gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele, ele cargou a cara. Aí, aí, aí. Porque a galera meia forte, rapaz, ele tava destreinado, e ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, tá na hora da missa, ele saiu catando os trens, assim, correndo. Ao invés de pegar a bíblia, ele pegou o caderno de anotação lá do boteco. Ai, 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 ai. E já foi abrindo e começou a rezar, né? Gente, eu vou falando, vocês vão respondendo. Dois quilos de farinha, as mulheres rogai por nós. Ave Maria. Dois quilos de arroz, rogai por nós. Um metro e meio de fumo, Deus tem de piedade de nós. Com a Maria, daqui essa conversa, demais da conta. Sei. Chegou lá no médico, o homem dela passando mal. O médico perguntou, falou, escuta, o senhor tem sentido muito mal? Antes que ele falasse, ela falou, ei, nossa senhora, esse som tá na dor de barriga. É, é, o dia inteiro passando mal. Ah, eu conheço o estímulo. É, passou um pouco, ele perguntou, e faz muito tempo que o senhor tá assim, falou, faz. Ela entrou na conversa, mas tem mais de ano que ele tá desse jeito, o homem não tá prestando pra nada, não. Escuta, quantos anos o senhor tem? Antes que ele falasse, eu tenho cinco. Aí falou, eu tenho, cinquenta e cinco. Vai fazer cinquenta e seis semana que vem. Aí o médico pegou e fez uma receita e entregou pra ela. Falou aqui, ó, tô receitando um sonífero porque seu marido precisa de repouso absoluto. Falou, doutor, ia pra tomar quando? Não é pra ele não, é pra senhora. Tem que dormir. O delegado interrogando um mendigo. É. Falou, rapaz, ó, tem uma queixa aqui. Uma senhora disse que te deu um pão e você pegou uma pedra e meteu na vidraça dela e quebrou. Falou, não, doutor, aquilo lá era um pão que ela me deu. Compathe, sabe pra onde eu fui esses dias? Pra onde? Lá pro estado do Pará. Ah, é? Fui uma emprego. Ih, arrumou, compadhe? Arrumei, sabe quantos? Hã? Nenhum. Moço, tá uma crise danada pra lá também. Que as fazendonas bonitas, mas emprego, nada. Sei. E meu dinheiro acabou. Cheguei numa fazendona assim, rapaz, uma mataria lá beirando, aquele trem. Falei, moço, só podia arrumar um emprego pra mim, qualquer coisa. Falou, rapaz, tem não? Aliás, tem. Tem uma onça comendo bezerro aqui, comendo gado. Se você arrumar um pistoleiro aí que mata essa onça, eu pago uma comissão pra você. Seu credo. Falei, o senhor acaba de arrumar a pessoa certa. Ele falou, o quê? Falei, eu mato a onça do senhor. Uai, compadre, o senhor é matador de onça? Criatura, nunca tinha visto onça na minha vida, não, nem no zoológico. Foi o aperto. Eu pensei assim, se ele me adiantar uma parte do dinheiro, eu viro um farelo aqui, vamos embora, né? Sim. Falei, quanto que é que o senhor paga em pleito aí? Falei, dou mil reais. Falei, o senhor adianta a metade? Falei, adianto. E eu peguei os quinhentão, compadre, joguei no bolso. Falei, agora eu vou lá atrás da casa, disfarçar, que eu vou mijar e mijo na capoeira, né? Aí quando eu fui saindo assim, ele falou, mulher, traz a espingarda pro moço aí. Não. Pensei, esse trem vai atrapalhar ao correr. Falei, espingarda pra quê? Eu pego onça mesmo, é na unha seca. Falei pra mulher dele, falou, o homem é macho no trem mesmo. Quando eu fui saindo assim, ele falou, moço, peraí. Pio nada, traz os espingardos, cachorro, e vai com esse homem lá no mato. Pensei, uai, esse trem não tava no script não, meu Deus do céu. Já veio lá pra cá uns cachorros, compadre, tamanho de uma vaca. Não. Olha o cano da espingarda grossura. Vixe. E o trem grosso no mundo. Falei, pronto, eu tô lascado agora. Compadre, veio pra cá uns negão, uns oitenta cachorros. Oitenta? Não, uns oito, é mióbio mesmo. Veio que é tanto de cachorros, hein? E já foi um negão chegando na minha frente, outro atrás, bora pro mato, rapaz. Pensei, ai, 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 e eu fui, compadre, com medo que tava arrupeando a cara até o cabelo da nuca. Não, também o senhor foi inventado. Aí, rapaz, eu pensei agora, qualquer uma brechinha que tiver, uma argulha assim, virou um farelo, né? Era saída. Nada. Não. Chegou naquele matão, rapaz, e nós foi entrando naquele matão, mas me mataram a do mundo, assim. Compadre, aqui chega Zulá. Nossa senhora, e eu me dei um medo, compadre. O cabelo do meu feopó, empurrava a caixa pra trás, assim, de maneira... Não! O chapéu corta na cabeça. Sim. Quando chegou lá naquele meia hora, falou, ó o trier da bicha aqui, compadre. Eu pulei de lado, falei, pelo amor de Deus. Aí o medo foi tanto, que quando eu vi, eu pulei o trier dela, assim, compadre. Fiquei com as pernas abertas, o trier passando por baixo. Sim. E eu falei, ó, gente, agora vocês vão lá mexer com a onça, leva a cachorrada que eu vou encaixar ela aqui. Vou ficar esperando. Menino, eu pensei, a hora que eles fizerem a curva lá, eu faço a curva pra cá. O senhor pensou certinho, compadre. Errado. Quando eu virei o pé aqui pra cá, já escutei o barulho da cachorrada vindo lá pra cá. Ah, 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 pensei, não, lascou tudo, não deu tempo. A minha sorte, criatura, é que tinha um pau aqui, ó, na minha frente. Sei. Você já viu o gato subir em poste? Já. Foi eu. Tchá, 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 subi lá em cima com o oi fechado. Falei, deixa essa miseranta passar. Hum. Menino do céu, foi nada não. Quando é fé, escutei ele gritando lá embaixo do pau. Ei, vai pegar a onça com a mão? Falei, moço do céu, que eu abri o oi, o rabo da bicha aqui, compadre. Falei, me fala, meu divino pai eterno, então o santo estiver por perto. Rapaz, aí os caras ficam encabulados demais. Um falou pro outro, o homem tá cantando, vai pegar a onça com a mão. Vai pegar? Falei, vou pegar. Não tinha outro jeito, né? É. Juntei no rabo dessa onça, compadre. Não é doido desse, eu marcando oito, sento lá pra cá. Zzzz. No meio da estrada, rapaz, eu dei um rápia-raia nessa bicha. Foi. Pá. A bicha bateu no chão assim de prancha e bala comeu. Tap, tap, tap. Os homens estavam tudo armados, né? Fez uma peneira da onça. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu não aguentei, eu subi no coqueiro. É. Fui lá, tá, ali, bati o pé na anca da bicha. Falei, morreu, fiado da puta. Falou, a senhora é bom mesmo. Falei, é o mió de Goiás. Mas de que esse peãozinho, velho, futriqueiro, sem vergonha, chegou. Nossa, mas que mal cheiro. Que que é isso? Que caatinga é essa? Tava fedendo. Pegou o rabo da onça, erguei, eu falo, não é. Veio aí atrás de mim, falou, ué, parece que o senhor cagou nas carras. Falei, moço, eu não me conheço não, rapaz. Sou lá de Goiás, quando eu pego uma onça na unha seca assim, eu cago de achabão, rapaz. Acabou que chegou no boteco, daqueles machos esquisitos, falou, moço, dá uma pinga pra macho. Eu trouxe uma pinga de engenho, a minha queridinha. Falei, o que que é isso, rapaz? Parece pinga de boiola, você não tem pinga pra macho? Não, falou, tem. Foi lá dentro, colocou pólvora num copo, colocou gasolina, e pôs uma bala de 38, trouxe pra ele e tomou. Flip, foi, essa é boa. Foi embora, no dia ele voltou, falou, moço, me dá outra pinga daquela. Você tira a bala, porque ontem eu sortei um pum, matei meu cavalo. O Gaguinho recebeu a ligação de madrugada, compadre. Sei. Era um amigo dele, aí falou, e aí, Gaguinho, tudo beleza? Falou, beleza, aí, ó, ó, cê. Ué, tô joia. Olha, escuta, é o seguinte, Gaguinho, tem muito tempo, não. Tô ligando, porque o seu vizinho aí, o Nélio, pra você falar pra ele que a mãe dele morreu, viu? Dá o recado pra nós, tá bom? Falou, vou tentar. Não, vai lá, um abraço. O Gaguinho foi lá, bateu de madrugada, rapaz. Tanto ele te chamar, o Nélio veio e falou, o que que foi, Gaguinho? Falei, é o seguinte, é que, que, que foi. Falei, rapaz. Pô, pô, cara. Falei, cara, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Falei, ó, eu já ouvi falar que Gagu fala bem, é cantando, então canta. Falei, vai, deixa comigo. Aí começou, olê, 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 olá. Sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. Dois nordestinhos lá em São Paulo, levam andando assim, naquele multidão. De repente, um policial batendo num coitado. Ó, rapaz, tô batendo você porque cê tá cheirando farinha. Ó, o nordestinho falou pro outro, vamos vazar daqui, rapaz. Se cê tá batendo nesse caboclo aí, ó, só porque cheirou farinha, vai moer nós dois no pau, porque a gente come farinha todo dia. Dois litros de leite de manhã, na porta de uma casa, conversando um com o outro. Ah, é? É, um olhou pro outro, falou, bom dia, e ele calado. Bom dia, e ele calado. Falei, não vai falar comigo hoje não? Não, hoje eu tô azedo. Caboclo tá chegando do serviço, combate. E já falando em queimado, você fez eu lembrar. A mulher tava lá fritando um ovo. E aí já chegou brincando com ela, né? Falei, cuidado, joga mais óleo. Ela falou, uai, que isso? Vai grudar no fundo, ó, cuidado, vira o ovo. A mulher foi ficando nervosa com aquilo, rapaz. Falei, o cabo da panela, meu Deus, cê não pôs sal. Falei, escuta aqui, marido, por acaso cê acha que eu não sei fritar um ovo? Eu sei que cê sabe. Isso é pra cê ver quando eu tô dirigindo, cê fica, cuidado com quebra-mola, ó o sinal. Caboclo todo dia eu chegava no ponto de ônibus pra pegar o ônibus, eu passava um cara de carro, ei, corno manso. Rapaz, ele foi ficando enfesado, ei, corno manso. Todo dia. Que coisa? E ele enfesou com aquele trem, foi lá dar uma dura na mulher dele. É. Ó, mulher, não tô entendendo ou não. Todo dia passa um sem vergonha num carro lá e me chama eu de corno manso. Ué. Ela falou, não, meu bem, que ele é cara louco. Deve passar em todo ponto e fazer daquele jeito. É, uai. Aí no outro dia ele passou lá, o cara gritou, ô, corno manso, e além de corno, fofoqueiro. O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sei. E eu falei, Adão, não vai, eu cê não sabe. Aquilo que é fuça. Ué, cê não sabe falar alemão. Falei, ó, fiz uma coieta boa esse ano, tô com dinheiro pra gastar. Falei, então fala o seguinte, cê chega lá na Alemanha, por favor, cê fala devagar, que senão o pessoal não vai entender nadinha que cê fala. Aí ele falou, então tá bom. E foi. Aí chegou lá, quando ele desceu no aeroporto, ele já viu um táxi e falou, Tá-qui-se. Ixi. O cara encostou, falou, pois não, senhor. Por favor, eu quero conhecer a Alemanha. Perfeitamente, o senhor pode entrar aí. E pensou, gente, eu tô entendendo alemão, ué. Ai, ai, ai. Falei, assim, escuta, o senhor é de onde? É daqui? Falou, não, eu sou brasileiro, vim pra cá, trabalho de taxista. Falou, ué, e você não fala nada, eu falando alemão esse tempo todo? Cê tem mais uma de político aí? Um senhor saiu lá da roça e foi até Brasília cobrar uma promessa de emprego pro deputado que ele tinha prometido pro filho dele. Cê? Chegou e falou, deputado, eu vim cá porque o senhor prometeu que ia dar um serviço pro meu filho, o senhor lembra? Falei, claro, promessa é dívida. Vou trazer seu filho pra trabalhar comigo em Brasília. Vai ser meu assessor. Vai trabalhar quatro horas por dia. O salário não é muito bom, é só cinco mil reais por mês. Serve? Foi sortado doido, deputado. Que que é isso? Vai estragar o menino. É, não pode não, nossa senhora não tá acostumado a ganhar com esse tanto dinheiro, não? Eu falei, então vai ser assessor da minha esposa? Ela foi eleita deputada estadual. Só que tem que trabalhar seis horas por dia e só vai ganhar dois mil reais. Micharia. Ele falou, certo? Falou de jeito nenhum, nossa senhora. É o primeiro emprego do menino, não pode não. O senhor não tem assim um emprego pra ganhar só uns quinhentos reais por mês? Falou, tem ou até tem. Só que aí ele tem que ter curso superior, prestar concurso e trabalhar oito horas por dia. Serve? O caboclo chegou pro padre, pra confessar, falou, padre do céu, o senhor pode me dar uma sentença cruel aí, porque essa noite eu dormi com cinco mulheres maravilhosas demais, lindas que você precisa de ver. O padre falou assim, chupa cinco limão. Ele falou, e cinco limão dá pra pagar uma penitência? Ele falou, dá, é pra você acabar essa cara de felicidade. O prefeito lá em Minas Gerais, assim que ganhou, ficou metido demais na conta. Passou a não cumprimentar ninguém. Todo dia de manhã ele ia pra prefeitura, passava num barzinho pra tomar um café, caladinho, e tinha um papagaio lá vendo aquilo. E o papagaio olhava pra ele, bom dia, seu feio da puta. Rapaz, no dia seguinte ele passou, bom dia, seu feio da puta. Na terceira vez ele apelou. Falou, senhor Antônio, vem cá, esse papagaio do senhor, ó, tá me desmoralizando aqui. Eu sou autoridade máxima aqui nesse município. Como é que o senhor deixa um papagaio fazer uma coisa dessa comigo? Falou, sabe o que é, prefeito? É porque o senhor depois que ganhou, passou a não cumprimentar mais ninguém. Chega caladinho. Ah, então tá certo. No dia seguinte, ele passou, fez questão de chegar cumprimentando. Bom dia, pessoal! Papagaio olhou pra ele. Aprendeu, né, seu feio da puta? A comadre, ela tava assim, meia, preocupada porque o marido dela tava meio perrengado. Ela falou, gente, eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa, né? Sim. E aí ela falou com o compadre dela lá, que era carreiro, vivia fazendo... Ah, do tempo do carro de bom. Ela falou, não, pode trabalhar, tô precisando de um candeeiro mesmo pra trabalhar comigo. Se quiser, comadre, foi. Só que ela era assim, danada de bonita, ajeitada. E ela foi carreando um dia, dois, três, rapazes, ele olhando ela, com aquele espernão, foi. Foi dando aquele frijome. Foi subindo no estame dele, eu falei, gente, eu não tô aguentando mais não, como é que eu faço? Mas com medo, né? É. Aí um dia ela arriscou, compadre, levantou a voz de ferrão e falou, Fasta Canadá e vem rochedo, vontade de cantar, comadre, mas tô com medo. E ela? Aí ela respondeu, Fasta rochedo, vem Canadá, pode cantar, comadre. O medo subiu num poste. Sim. E tá lá em cima fazendo mó escarcel. Ah. Porque aqui eu sou maior, daqui de cima ninguém me tira. E o guarda chegou e falou assim, ô, vamos descer daí, rapaz? Falei, não desço. Desce daí, falou, não desço, daqui ninguém me tira. Falei, não vai descer não? Vou subir aí, vou te tirar a tapa. Falei, então eu desço, ué. Ele desceu e falou assim, me diga só uma coisa, caboclo. Quem é você? Você é o guarda? Não tá me conhecendo? Não. É isso, o caboclo que tá lá em cima. Um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim. Aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Oh. Aí o Beto falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já estão enterrando três pessoas na cova só. O caboclo tava na festa dançando, aí parou um pouquinho, chegou um amigo perto dele e falou, Rapaz, tô entendendo você não? Hum. Você hoje só tá dançando com mulher feia, cada mulher buchuda, tribufu. Que que é isso? Ele falou, ah, você não me disse que a festa era a festa de caridade? O caboclo morava perto da cidade. Sei. Saiu lá da roça, pegou a caminhonetinha gaseira dele e botou o latão de leite dentro e foi. Ah. Só que tinha uma estrada que passava o asfalto assim, ele veio embalado, rapaz. Ah, tinha que atravessar. Pisou no freio, o trem não parou. A parte dele atravessou no meio dessa estrada. Hum. Veio um carro louco de lá pra cá e bateu. O homem desceu e fez a demais. Falou, seu burro, como é que você entra na pista desse jeito, rapaz? Falou, carma, carma, senta aí, vamos refrescar a cabeça que eu também tô nervoso. Inclusive, nós vamos beber a pinguinha de engenho que eu tenho aqui, foi lá atrás do banco, trouxe. É. O rapaz quer beber, bebe, paga uma carma. É, ué. Bebe um, o cara gostou, bebe mais um golinho. Quando desviu, já tava secando a garrafa. Falou, agora vamos resolver o problema da batida aqui, quem paga? Falou, não, vamos esperar um pouquinho que eu mandei o filho lá na cidade buscar a polícia pra fazer um teste de bafonto no senhor, que o senhor tá bebendo demais. O caboclo tá almoçando com a família, machão demais. Sei. Pai de família. Todo mundo em redor. Sei. De repente o telefone toca. É. Ele pega o telefone, alô? Era a mãe dele. No. Alô, João, tudo bem, João? Prometi de amanhã, tá aí no almoço, tô mesmo, viu? Obrigado. Um abração na boquinha. O Zé Lão, outro dia, chegou lá em casa. Sim. Todo afobado, né? Falou assim, ô, compadre, você podia me ajudar? Seu meu burrinho, uma ferida debaixo do rabo. Ah. No fiofó. Sim. O que que eu faço pra curar? Aí eu falei, cê fala o seguinte, ó, tem esse pozinho aqui que o veterinário trouxe aqui pra mim curar umas vacas aí, que é bom demais da conta. Leva, cê coloca ele na mão. Sim. Levanta o rabinho do burro e sopra lá dentro. Aí no dia, cumpadre, eu encontrei ele, tava com o oi vermelho, parecendo groselha. Ah. Falei, criatura do céu, o que aconteceu? Eu falei, o remédio ontem. Falei, mas você não pegou o pozinho, não pôs na mão, não levantou o rabo do burro e soprou. Falei, meu burrinho, soprou primeiro. Acabou que morreu, foi pro céu. Hã? Chegou lá, tava aquele marasmo danado, sofreira, aí ele foi encanjuado daquilo. Aí ele falou, São Pedro, eu tô caindo fora daqui, esse trem aqui não tá com nada, não. Isso aqui que é o céu? Ele falou, é, só tem vixe. Ah, não, pelo amor de... Aí de lá desse muré, é o inferno, cê quiser ir pra lá. Aí ele pôs o ouvido lá no beirão, assim, escutou, lá vem ela. Aí ele pensou, nossa, só tem mulher bonita na quentrinha. Pôs o ouvido de novo, lá vem ela. São Pedro, eu vou pra lá. São Pedro falou, ó, o seguinte, se você pular esse muro aí, meu filho, cê não tem jeito de voltar mais não. Acabou. Acabou. Ele falou, pois eu vou. Eu prefiro o infernal que tá movimentado, tem mulher bonita demais. Subiu aquele muro, São Pedro nem empurrou a bunda dele. E ele, vá, ficou do outro lado. Compadre, quando ele caiu do outro lado, era cheinho de merda. E ele caiu e afundou, ficou só com a cara de fora, o pescoço atolado, todo mundo. Que ele olhou assim, não tinha uns 300. Que ele olhou, vinha uma lâmina de lá pra cá, rente a merda assim, passava todo mundo. Lá vem ela. Lá vem ela, já. Ué, compadre, cê sumiu ontem, pra onde cê tava, criatura? Ué, eu fui lá na rodoviária buscar a minha tia. Ah. Cheguei lá, encontrei um gaúcho. Ah, gaúcho alegre, hein? Mas demais da conta, compadre, ele chegou pra mim e já foi logo falando. Buenas vivientes, tudo certo, tudo no más. Barbaridade, tia, coisa de louco. Mal eu chego, fui direto ao banheiro tirar água do joelho. Quando eu entro, um negão de dois metros e dez de altura do meu lado direito, me empurrando, arrancou a tingui-la pra fora e não se fez derrogado. Começou a cantar. Fuscão preto. Bah, mas não fiquei pra trás. Ranquei a branquelona e cantei. Nesta longa estrada da vida. Nisso tem alguém puxando o meu braço direito, que eu olho era um japonês. Também sei cantar, né? Olhou pra braguilha e cantou. Cadê você? Conta uma história, Bruzer, de um caboclo valentão. Ah, é esquisito. Mas, Bab, que é eu? Nossa senhora, chegou na farmácia outro dia, já empurrando todo mundo. Já falou, farmacêutico, me dá uma vaselina aí. O farmacêutico correu lá dentro, trouxe, ele olhou ela e falou, credo, rapaz, que vaselina ruim, fedorenta, não é oleosa nem nada. Ele falou, não, tem uma ali, mas é mió, mais cara, falou, pode trazer. Trouxe, olhou, falou assim, essa é miózinha um pouco, mas você não tem alguma coisa que presta, não? Ele falou, tem uma importada da Inglaterra ali, mas é cento e vinte o pote. Ele meteu a mão no balcão. Tô te perguntando preço, não, rapaz? Quero uma vaselina que presta. Macho, hein? Correu lá dentro, trouxe pra ele, falou, essa é boa. Pagou e foi saindo. Tinha um veinho lá, falou assim, ô, ô, filho, esse cara é bicha, né? Ué? Falou, o que é isso, fô, fô? O senhor tá doido? Isso é mais demais da coisa, você quer impressionar a namorada dele? Fô, não, meu filho, ninguém toma tanto cuidado com o trazer dos outros assim, não. A fia chegou do Araguaia com o pai. Sei. Aí a cara dela tava assim inchada, parecendo um rodeiro. Aí a mãe cabulou, falou, minha fia, mãe, que que foi isso? Um marimbondo, mamãe. Falou, e o marimbondo te picou? Não, mamãe, não deu tempo. Papai meteu o remo nele, matou, anda hora. Ficou meloso com a mulher aqui, meu amorzinho, aquela coisa. A vida, eu conheço o tipo. Aí ele chegou pra mulher dele, falou assim, tá bem gozo, né? Falou, meu bem, se eu morresse hoje, você choraria muito? Ela falou, claro, você sabe que eu choro por qualquer porcaria. Um sujeito saiu do mercado com uma enorme mandioca nos braços. Sim. Aí um bebo encontrou com ele, falou, mas onde é que o senhor vai com essa mandioca tão grande? Falou, vou comer um que bebo lá em casa. Vai com Deus, meu senhor, vai com Deus. Tem um certo governador por aí que fala errado aqui tanto. Sim. E ele inflamado no discurso. Campanha política. Meu povo e minha pova, nós vai reformar as escolas. Nós vai asfaltar os bairros. Aí o assessor não aguentou, chamou em particular. Governador, emprego plural, dá mais voto. Muito bem lembrado, nós vai empregar o plural, o pai do plural e a família do plural. Falando de político, saiu um avião de Brasília cheinho de senadores, deputados, direto pra Manaus. Sim. Sobrevoando a selva amazônica, o avião caiu. Ah, e tinha um fazendeiro lá perto que viu aquela tragédia e falou, gente, o jeito é enterrar esse povo todo. Fez uma vala imensa e começou a jogar o homem lá dentro. A hora que ele terminou de enterrar todo mundo, chegou um helicóptero, sobrevoando baixinho, desceu um homem e falou, moço, cadê o povo que tava nesse avião? Falou, ah, acabei de enterrar todo mundo. Falou, pelo amor de Deus, moço, era só políticos importantes de Brasília, não tinha ninguém vivo. Falei, ainda perguntei, foi, tem alguém vivo? Teve uns que levantou a mão, mas político mente demais pra conta. Governador foi pro interior fazer uma visita pra uma cidade pequena, chegou lá e ele empolgou quando ele viu aquela multidão de gente, tinha mais de 80 pessoas reunidas. E ele chegou e falou, gente, cês tem água tratada? Não, tem asfalto? Não, tem energia elétrica? Não, muda dessa porra, gente. Você tem alguma de mau hálita aí, com esse bafo de onça? Tem, de um caboclo que foi acampar mais dois amigos, mano. Sei. Quando ia chegar lá, ele não levou barraca não, né? Os outros dois tinham lavado a barraca pra eles, né? Chegou lá e falou, ah, tem que dormir com vocês. Falei, nossa senhora, você vai desculpar, mas você tem um bafo esquisito. Falei, mas vou dormir no tempo? Falei, tá bom, você vai dormir com nós, mas você dorme pros pés. Ah, sei. E se caso você quiser conversar, cutuco com o pé, avisando que você quer conversar, que tá bom, tá bom pra cabeça. Falei, tá bom de madrugada, eu tava na vontade de mijar danado e cutucou os dois. Falei, peraí, peraí, estampar a cabeça todinha, né? Falei, agora pode falar. Falei, peidei. Correu um burro em frente a uma igreja, compadre. Uma semana depois, tava lá, o padre falou, gente, alguém tem que tomar alguma providência. Ligou pra prefeitura avisando que tinha um burro morto lá e tal. Aí o prefeito chegou aí pra azucrinar. Falei, padre, mas não é obrigação do senhor ter que cuidar dos mortos? Falei, é sim, mas a minha obrigação também é avisar a família, né? O doido pegou uma bacia d'água, pôe de frente a ele, pegou uma varinha de pescar e tá lá. O médico passou lá, falou, que é isso, criatura? Falei, sim, tô aqui pescando otário. Falei, já pegou algum? Falei, o senhor é o quinto. Acabou que entrou pra escola do Mobral. Aí ele ficou todo convencido que tava aprendendo a ler. Aí ele achou o cumpadre dele lá e foi esnovar. Pô, padre, você sabe quem foi Pedro Alves Cabral? Aí ele falou, não, isso é que dá, acabou que não estudar no Mobral. Ih, é mesmo, né? Compadre, você sabe quem foi Tristó, Colombo? Também não. Aí, ó, tô falando pra você, isso é que dá, acabou que não estudar no Mobral. Não. Aí o cumpadre apelou, falou, sabe quem é, João José? Falou, sei não, quem é? Ele falou, acabou que tá indo lá na sua casa, a hora que você vai pro Mobral. Perguntinha. Faz, véi. Quantos portugueses gastam pra trocar uma lâmpada? Uai, um só, uai, não é não? Cinco. Cinco? Um sobe em cima da mesa, os outros quatro ficam rodando a mesa. O camarada saiu lá da cidade de São Paulo, capital zona, olhou pro interior de Minas, comprou umas rapaduras. Rapaduras assim do interior, que é mais gostosas e tal, né? Não, o doce é muito gostoso. Aí ele chegou lá na fazenda, aí comprou as rapaduras, pôs no ombro aquela balaiada, a mulher falou, aí, você não quer tomar um leite? Não, meu marido tá lá no currado tirando leite, vai lá, senhor, toma um leitinho assim no peito da vaca. Sim. E falou, ah, diz que é bom demais, vai experimentar, né? É. Chegou na beira do currado, falou, e aí, moço, tudo bom? Ele falou, vem aqui. Ele falou, e estor, não pega, não? Ele falou, pega, não, pode entrar. Rapaz, era um mundo velho de um touro mal encarado. Falou, rapaz, eu tô com medo, estor, pega, não, pega, não, pode entrar. Pra que que ele entrou? Estor, fincou em cima desse caboclo, pega aqui, pega ali, a rapadura caiu ali, o boi pegando, rapaz, ele vazou de Barnacerda, quando ele passou do outro lado, ele ficou enfesado demais, falou, uai, você falou que o boi não pegava, uai, e pegou, por exemplo. Fora, chega pra cá, compadre, senta aí pra nós trocar dois dedos de prosa. Como é que vai o senhor, compadre? Uai, as minhas costas vão remando, criatura. Deixa eu contar uma potoca pra você. Sapeca. O boi, passar a perda da cerca ali, assim, todo dia, né? De repente, ele observou que do outro lado da cerca tinha uma vaca nova, vacona da anca, grande. Sim. Opa, preciso namorar aquela vaca. Mas a cerca muito justinha, né? Foi, como é que eu passo, gente? Ele tentava, não dava conta, todo dia, um dia, eu falei, não, hoje eu não vou, hoje eu vou arriscar. Arambo farpado? Arambo farpado. Arambo de marido. O compadre, ele veio correndo de lá pra cá e calculou mal o pulo. Sim. E caiu, embaraçou na cerca, compadre. Ih, saiu todo ralado do outro lado, mas saiu. Ele já chegou lá na vaca, foi, a vaca foi. Como é que é o seu nome? Meu nome é Flores Bela. Mas pode me chamar de Bela, porque as flores ficaram no campo, né? E o seu, o meu é Bagolino. Mas pode me chamar de Lino, porque os bagos ficam lá na cerca.